Ai, ai, eu sou Deboa na Lagoa, bem aqui deitadão na fonte de Brookhaven. E aí, MigiBlox? E aí, rapaz? Deixa eu me levantar aqui, né, que eu tô me rastejando igual uma cobra aqui. É. Aê. MigiBlox, deixa eu te perguntar uma coisa. Hum? O que é que a gente vai fazer? Pegar uma casa primeiro. Pegar uma casa? Se não tá morando na rua, é perigoso. É perigoso, né? Vai que chega um doido aqui, ó, igual tem um rapaz ali, ó. Ai, mamãe. Esse cidadão que é meio suspeito, hein? Ai, deixa eu sair daqui. E, e? Não, saiu o olho dele, meu. Você viu? Vou meter o pé daqui. Pera aí, deixa eu ver se é o que eu tô pensando mesmo. Eu cheguei aqui, parece que ele ficou com o zóio vermelho. Não vai, não. Pera aí, cara. Beijo. Que isso? Ó, de blusa de parmeiras ainda. Ô, pera aí, rapidão. Eu vou chamar um participante especial pra gente, rapidinho. Beleza, então. Enquanto isso, eu vou avisar a polícia aqui, ó. Que tem um cidadão suspeito aqui na cidade de Brookhaven aqui, que tá passando medo na gente. É brincadeira, hein? Cadê? Cadê? Deixa eu... Deixa eu escrever aqui no computer. Vamos lá. Deixa eu escrever aqui e fazer uma reclamação. Tem um cidadão em Brookhaven que tá passando medo nos outros. Olha o anãozinho aqui. Tem um anãozinho de amarelo ali também, ó. Tá entrando na sorveteria. Que isso? Olha ali, gente. Meu Deus, tô parecendo a casquinha de banana ambulante. Deixa eu entrar aqui na mercearia, né? Deixa eu pegar alguma coisa aqui pra eu poder mastigar. Eu tô com fome, galera. Quem tá com fome aí? Quem tá com fome, já deixa o like aí, querido. Eu já fui chegar o nosso amigo querido. Ai, deixa eu chupar um sorvetinho. Eu já trouxe o nosso querido. Para que isso, cruz, para que isso é casal. Adivinha quem que é? Destruir minha casa? Que casa? Nem tenho casa ainda. Mas a gente vai pegar. Adivinha, quem que é? Não faço a menor ideia. Eu tô tomando um sorvetinho aqui, ó. Só de boa. Eu vou colocar a cabeça dele primeiro aqui. Ah, não. É brincadeira. Já veio com o pé de pano. Ah, não. Brinca, não. Você estragou aqui meu dia aqui tomando um sorvetinho, ó. Ó, louco. Tá ali, hein. Desse jeito aí. Não sei quando tá com a pata machucada. Ah, esse cavalo manco aí. Esse alazão. Eu não dou conta dele não, gente. Esse cavalo, ele é meio doido. Assim, ó. Olha lá. Parece que ele tomou um... Um chá de meia suja. Ele é primo. Ele é primo. Hã? Do, 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 caramba. Você quer que eu pegue o primo dele que é mais arteiro? Pera aí. Ô, louco. Eu vou lá pegar o primo dele. Meu pai do céu. Mas eu vou ter que deixar o pé de pano ali, hein. Beleza. Deixa eu esconder aí meu sorvetinho aqui. Ó, e ele também gosta de comer bastante. Ele gosta? Hum, é melhor se esconder, eu acho. Uh, que isso, hein. Eu vou até balançar aqui um pouquinho aqui então, ó. Uou. Pulei aqui, hein, galera. Balança. Balança no balanço. Vou descer aqui o escorregador. Vou escorregar deitado, hein, galera. Vamos lá. Deitadão, deitadão. Dois, três e... Vixi. Rapaz, deu um capote ali. Eu nem sei pra que lado que eu tô mais. Ai, mamãe. Ai, pula. Aí, meu filho. Pronto. Chamei. Ih, ele é meio que rapidinho. Cadê você? Cadê? Ah, você é esse doido aí passando, correndo num cavalo mesmo? Cavalo preto. Se liga o nome dele. Pé do quê? Pé de cavalo. Ai, meu Deus do céu. O que que ele gosta de comer? Ele gosta mais de comer... Hã? Vou pegar uma coisa aqui na... Na casa dos outros. Ô, louco. Ele gosta de comer reboco. Ele gosta de comer gelo. Vê aqui se ele... Vê se ele quer um pedacinho de pizza aí, ó. Não, o pizza pra ele é cocô. Ô, louco. Ele não gosta. Ah, não, mãe. Ele só gosta de coisa que a gente não gosta. Vixi, ele é do contra? Isso. Entendi. Então ele... Então ele gosta de asfalto. Come essas coisas. Isso. Sai daí, senão você vai comer a mercearia aqui de Brookhaven. Ai. Eu vou subir aí também, mas não dá. Adivinha o que eu vou fazer aqui, Adão? É do cavalo que ele te ajuda. Espera aí. Vou pegar uma escada. Pode tentar subir lá. Ai, Simão? Sim. Vixe. Ah, não. Vai ficar preso lá, hein? Não. Depois eu vou. Deixou eu vim aqui. Deixou agora eu pegar um suquinho, né, galera? Que eu já... Chupei um sorvete. Comi um pedaço de pizza de calabresa. Tom gosto. Amanhecido. Vou beber um suco de... Desse coisa roxa aqui, ó. De... Como é que é o nome daquele bicho roxo mesmo? Grimanshake? Isso. Grimanshake. Peguei um suquinho de Grimanshake aqui. Firiblox. Ah. Vamos lá pro mapa dos trenzinhos lá dançar um pouco. Vamos ver como é que tá o mapa lá. Faz tempo que a gente não joga lá, ué. Nossa, é verdade. Faz muito tempo. Já pega o cavalo aí, Guilherme. Agora nós vamos de cavalo pra lá, então. Aí, deixa eu... Então, vambora, então. Vamos lá pro mapa dos trenzinhos da alegria. Vamos embora. Então, bora. É o mesmo caminho? É, o mapa lá do carreto furacão lá, carreto da alegria lá, do senhor Zeldas. Por que a gente... Por que a gente é... Tá indo de cavalo? Não, por que você não pega o caminho, mas... Tradicional? Não, mais perto. Daqui a pouco a gente chega lá. E aí, Laicão? Chega mais! E aí, galerinha? Já vai deixando aquele like fantástico, se inscrevendo no canal, ativando o sininho. Não se esqueça, acesse o vídeo até o final, tá bom? Prontinho, galera. Chegamos aqui no mapa dos trenzinhos da alegria do senhor Zeldas. Que já vou entrar pra poder remover a máscara aqui. Deixa eu já tirar o chapéuzinho, né? Pra não ficar bugado a hora de eu colocar aqui a máscara. Vamos ver aqui... Deixa eu ver... Deixa eu ver qual que eu vou colocar. Vou pegar aqui a do Chase aqui, da Patrulha Canina. E aí, Tablox? Ah, Mig Blox aqui. Tá de Pato Donald. Não, eu não peguei a roupa certa, mas eu tô no estilo. Que isso, hein? Já deu pra ver. Você tá com roupa de... Parece roupa de capoeirista, hein? Tique-din-din. Já viu o capoeirista? Aham. Eu queria pegar essa branca ou essa daqui da Lacoste. Entendeu? Da Lacoste, eu não vi. O louco, a roupa de fofão tá aqui, Tablox. É, ó. Tinha até colorido. Verdade, hein? E o primeiro fofão. Colocou bastante aqui a opção, ó. Deixa eu... Ah, não! Eu tirei o chapéu. Nossa. Deixa eu voltar lá que eu... Sem querer eu entrei ali na... No negócio vermelho lá de tirar o chapéu. Tirar a minha máscara. Removeu aqui a minha máscara. Deixa eu voltar, galera. Vamos já voltar aqui para a cidade normal. E aí, ó. Já bora mandar um salve aqui para o Noah aqui, ó. Que tá participando aqui com a gente aqui, ó. De blusa amarela, ó. Noclis 82862. Já deu uma dica boa, valiosa aqui para a gente aqui, ó. Vou digitar barra run. O personagem fica mais rápido. Já chega aí, Mig Blocks aqui, ó. O Noah vai ser o motorista aqui da rodada. E eu já tô correndo. E eu já tô aqui também, ó. Já tô correndo. Essa dica aqui, ó. Já fica até mais rápido. Melhor aqui para poder andar. Hum, quando... Quando o clãzinho vai parar aqueles grifes lá, hein. Corre que nem um flash. Né? Dá para a gente alcançar. Ixi. Olha, agora não fica mais para trás, né? É... Bom, depende de quantos caixões tem. Quantos cavalos? Né? Ter 200 mil tá doido. Você tá doido, hein? O carro chega até mais. Tanta velocidade. Vamos lá, ó. Já tá aqui na carreta da alegria aqui, galera, ó. Já vamos fazer uma dancinha aqui, hein. Ó, tem dança... Tem dança demais aqui agora, ó. 24 opções. 24? Uhum. Ah, já estamos dançando aqui na esquina, ó. Vamos lá, Noah. Estamos dançando até aqui dentro da carreta aqui, hein. Ó. O show não pode parar. Dança, dança, dança. O que ele falou, hein? Dança, dança, dança. O que ele falou, hein? Bora dançar aqui na frente, aqui, ó. Vai dançar 15 aí, ó. 15? Isso, garota. A segunda aí eu te mando o meu... do meu tabuleiro, hein, que dança. Ó. Eu vou subir em cima do banheiro, porque antes de ganhar ele vai sentir... vai sentir um barulho. Que isso, vai ser um racho aqui? Achei então, tá parecendo um racha, né? Um racha de carreta aqui. Ô, louco. As carreta logo ali, hein. Você é louco. Carreta da alegria aqui, ó. Tem um Naruto aqui, ó. Vai dançar com a gente aqui também o Naruto, galera. Passando em frente o quiosque aqui. E aí, MigiBlox? E aí? Tô jogando com uma mão. Uou, que isso, hein. Peraí, ó. Já dança 18 aqui. Vamos lá. Não tem a dança, não. Bora, hein, galera. E é isso aí, galera. Ó, já tamo dançando aqui, ó. Finalizando o vídeo aqui pra vocês, hein, pessoal. Ó, muito obrigado aí, Noa, que participou aqui com a gente aqui, ó. É um salve aí, novamente. Tamo todo mundo dançando aqui, ó. Ó, que isso, hein. Ficou da hora demais. Não esquece, hein, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, ó, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo que a gente postar aqui no canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Valeu! Tchau, tchau.